Música Maratão e Palara já tem rei em chai Aquei covotei ria que de boi a guiai Terreira já é Maratão e Palara já tem rei em chai Aquei covotei ria que de boi a guiai De hoi jana se batana vai kia pei Balamu e aho Sajanamu e aho Balamu e atho rohboj bhajarani Aquei covotei ria que de boi a guiai Aquei covotei ria que de boi a guiai Música 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 Aquei covotei ria que de boi a guiai Música 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 Música